Segurança é uma das principais preocupações quando a gente está desenvolvendo soluções de internet das coisas e um dos grandes desafios também. Porque quando a gente estava na internet dos lugares e na internet das pessoas, quando a gente tinha um comprometimento de segurança, por exemplo, você ia ter o acesso às informações daquele lugar, às informações da pessoa, então as conversas vazavam a foto privada, uma coisa assim. Mas quando você tem um comprometimento de segurança na internet das coisas, você passa a ter um risco físico daquelas coisas. Imaginem que o seu carro está conectado e uma pessoa consegue acessar o sistema do seu carro e cancela o freio. O freio não funciona mais. Então é um risco físico. Então a segurança é muito importante e o grande desafio é que a gente precisa estabelecer segurança em toda a cadeia dos componentes que formam a solução de IoT. Então geralmente a gente tem um dispositivo, a gente tem que ter segurança no próprio dispositivo, na comunicação, no armazenamento e no software servidor e nas aplicações. Então aumenta a área, como você mesmo falou, aumenta a área, a superfície de ataque, porque você tem mais componentes aí envolvidos. E não necessariamente do mesmo fornecedor. Exatamente. E não necessariamente do mesmo fornecedor, nem falando o mesmo protocolo. Então, atrelado a isso, diversos dispositivos de internet das coisas, eles são construídos com hardware mínimo para funcionar, porque são feitos em escala. A questão do custo é importante. Então, às vezes, é bem difícil você colocar algoritmos de criptografia, infraestrutura de chave pública e privada em dispositivos com pouco poder de processamento e pouca memória. Então isso traz um outro agravante na questão da segurança. A grande maioria das infraestruturas, das plataformas construídas hoje, estão levando isso em consideração. Entretanto, existem diversas empresas, por exemplo, apesar da gente pensar, poxa, a nuvem, cloud computing, é uma coisa que já existe, já está estabelecida, e todo mundo tem os seus dados na nuvem, por exemplo, os dados do César, os nossos e-mails, arquivos, etc., estão na nuvem. Existem empresas que ainda estão prontas para isso. Elas ainda não estão prontas para isso. Elas não conseguem compartilhar os dados das suas máquinas, por exemplo, numa rede externa que não seja a sua intranet. Aqueles dados estão confinados lá. Inclusive, às vezes, até para você construir uma solução, precisa acessar esses dados e levar para outro lugar, é um problema. Então, a parte de segurança é levada extremamente em consideração no desenvolvimento de soluções de IoT, e as empresas estão bastante preocupadas com isso no desenvolvimento das suas soluções. É uma coisa que a gente tem que levar em conta o tempo inteiro. Então, vamos lá.